Você já assistiu a série Desencanto? A história é diretor da Princesa Bim, uma jovem, rebelde e determinada, que está sempre acompanhada por seu amigo elfo, um elfo otimista e ingênuo, e Lucy, seu demônio pessoal que a encoraja a tomar decisões impulsivas. Como sabemos, Bim é uma princesa nada convencional. Ao invés de se preocupar com as responsabilidades do reino, ela frequentemente se encontra bebendo para lidar com o estresse, escapar dos problemas e tentar encontrar alguma diversão em sua vida caótica. Mas o que acontece quando trazemos isso para a vida real? Hoje vamos usar o exemplo de Bim para entender os perigos do consumo de álcool, especialmente durante a adolescência. Para entender como o álcool afeta o corpo, precisamos primeiro conhecer o sistema nervoso. Você consegue imaginar como funciona esse sistema? Ele é dividido em duas partes principais. O sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que conecta o cérebro e a medula a todas as partes do corpo, por meio dos nervos e gânglios nervosos. De maneira geral, o sistema nervoso é o centro de controle do nosso corpo, responsável por tudo, desde pensar até mover nossos músculos. Agora imagina o que acontece quando o álcool entra nesse sistema. Inicialmente, o álcool é absorvido no estômago e no intestino delgado, entrando na corrente sanguínea e sendo rapidamente transportado para o cérebro. É aí que começa a interferir na comunicação entre os neurônios, responsáveis por enviar sinais em todo o sistema nervoso. Isso porque o álcool imita a atividade do neurotransmissor GABA, neurotransmissor inibitório. Ele também diminui a ação do glutamato, que normalmente estimula o cérebro. Isso significa que o álcool desacelera o cérebro, tornando seus pensamentos e movimentos cada vez mais lentos. Ao mesmo tempo, o álcool aumenta a liberação de dopamina, um neurotransmissor que faz você se sentir bem, ativando o sistema de recompensa do cérebro. É por isso que beber pode parecer prazeroso. Quando vemos BIM na série se divertindo, podemos ver como o álcool pode parecer atraente. No entanto, é importante lembrar que o consumo de álcool tem consequências para a saúde. A curto prazo, o consumo de álcool se relaciona com a euforia, desinibição, diminuição da coordenação motora, comprometimento da memória, além de aumentar a frequência cardíaca e causar desidratação. A situação é agravada em contextos a longo prazo, nos quais o álcool pode causar problemas hepáticos, alguns tipos de câncer e a dependência. Em especial, no contexto da adolescência, com dificuldades de aprendizado, redução do desempenho acadêmico, agravamento de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, e dificuldades relacionais. Enquanto a princesa BIM usa o álcool como uma forma de escapar das suas responsabilidades e desafios na vida real, muitas vezes enfrentamos pressões e vulnerabilidades semelhantes. A influência dos amigos, expectativas sociais, traumas pessoais, problemas de saúde mental e uma percepção distorcida sobre o consumo de álcool podem levar ao uso precoce e inadequado dessa substância. É crucial reconhecer esses fatores e entender que, embora o álcool possa oferecer um alívio momentâneo, suas consequências são profundas e podem afetar negativamente a saúde e o bem-estar a longo prazo. Em vez de recorrer ao álcool como uma solução, é fundamental buscar estratégias saudáveis e construtivas para enfrentar os desafios e promover um estilo de vida equilibrado e consciente. Lembre-se, a compreensão e a educação são ferramentas poderosas para tomar decisões corretas. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades, procure apoio e recursos adequados. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.